Música O Rio Grande do Sul recebe mais uma edição do Conexões Globais. O evento reunirá nos dias 24 e 25 de janeiro ativistas digitais, comunicadores e autoridades para debater temas importantes para a sociedade em rede. Entre eles a soberania digital e a vigilância na era da internet, que terá a participação de David Miranda, líder da campanha pelo asilo político de Edward Snowden no Brasil. O Conexões também debaterá as manifestações de junho e o futuro da democracia no Brasil, com participação do governador Tarso Genro, do ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República e de Bruno Torturra, do Mídia Ninja. E tem muito mais. Os debates e oficinas acontecem gratuitamente na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. A programação completa você pode acompanhar no site www.conexõesglobais.com.br. O Conexões Globais 2014 é realizado pela Associação Software Livre, com apoio do governo gaúcho e Presidência da República. A Conexões Globais 2014 é realizado pela Associação da República.